E durante o assalto a uma fazenda em Ariquemes, família reage e duas pessoas foram baleadas. As imagens das câmeras de segurança da fazenda, localizada na RO257 em Ariquemes, flagraram o momento em que um homem invade a propriedade e anuncia o assalto. Ele revista a família e, em seguida, leva todos para outro ponto da residência. Sob a mira de uma arma, os oito adultos e um bebê foram levados para dentro da casa, onde iriam ficar trancados enquanto os assaltantes roubavam os objetos. Mas as vítimas entraram em luta corporal com um bandido que tentou fugir. Nesta outra câmera, já do lado de fora da residência, é possível ver duas vítimas correndo atrás do assaltante, que reagiu e acertou um disparo na perna de um homem de 36 anos. Outro homem continua indo atrás do assaltante e também acaba sendo baleado nos dois braços. O bandido fugiu pulando a cerca e se escondendo no mato. Segundo dados da polícia militar, a violência em áreas rurais tem crescido consideravelmente em Ariquemes. Em 2018, 88 ocorrências já foram registradas. Nós temos aqui no 7º Batalhão, na área, toda a cobertura, um policialmente chamado Patrulhamento Tático Móvel. E esse efetivo, mais efetivo de reforço, ele presta essa segurança nas áreas rurais e em ocorrências mais graves. Então, exemplo, nós temos ali a ocorrência que teve na BR-364, que foi atendida pelo PATAM, pelo Patrulhamento Tático Móvel e pela guarnição de reforço. Os dois homens foram levados para o hospital, mas não correm risco de morte. Já o assaltante não foi recapturado.